E aí galera, beleza? Tudo de vocês? Estou gravando mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui é o Resurrection Mix N versão 5.8.3 com Android 7.1.2 para o LG G3 D855, ok galera? E essa versão aqui traz muitas melhorias desde a versão 5.8.2, traz o Android 7.1.2, né? Que tem alguns patches de segurança, alguns patches de performance e a nova versão da Resurrection 5.8.3, ok galera? Eles corrigiram alguns bugs que tinham nas outras, como em alguns aparelhos o chip não estava funcionando Também tinha alguns problemas de performance e alguns outros problemas de bateria Mas está tudo corrigido, tanto é que eles otimizaram a ROM mais ainda do que já estava otimizada Pra ter mais bateria Também eles conseguiram fazer algumas melhorias para dar mais fluidez pro sistema E tornar a ROM mais rápida ainda, ok galera? E também como vocês já podem ver, até mudou o ícone do widget do Google, né? Que agora tem até um botãozinho aqui pra você abrir logo o OK Google, ok? Puxando aqui pro lado, né? Tem aquele Google Now padrão E puxando pra cima você tem a gaveta de apps que também é padrão do 7.1, ok? Do Android Nougat, isso daí já é padrão, ok? Aqui em cima, como vocês já podem ver, temos algumas tiles pra você ligar e desligar as funções E aqui em cima é aquele padrãozinho pra você editar o que você quer nessas tiles E aqui galera, já estamos na configuração do celular Como vocês já podem ver, a versão do Reverse Wreck Remix RRN V5.8.3 A data de compilação dela é abril de 17 Tipo de compilação, RR outra version O mantenedor que é o criador dessa ROM foi o Marcheto 96 Nome do dispositivo D855 Não, modelo do dispositivo LG D855 E a versão do Android 7.1.2, ok galera? Que é a nova versão do Android Tá rodando com o kernel Lineage Mas você pode alternar pra alguns outros kernéis que funcionam no Android Nougat E a número da versão RR7.1.2 R2N2G47E Galera, pra quem já testou a RR7.1.2 Vocês sabem que ela é a ROM mais customizável de todos, ok? Dá pra você pôr tudo que você quiser nessa ROM Dá pra você pôr o tempo, né? Que tá na sua cidade, na barra de status Aqui, igual o Pus, né? Aqui, Campinas, tá 22 graus Puxando aqui, tem o widget, né? Campinas, 22 graus e chovendo, ok galera? E também dá pra você pôr essa mesma informação Na tela de bloqueio, como vocês já podem ver aqui Campinas, chovendo, 22 graus e showers, ok? E tem muitas mais configurações que você pode fazer na RRM Uma delas, várias delas estão aqui, né? Personalização e configurações Só você vindo aqui E tem muitas personalizações Tem customização pra barra de status Pros painéis Recentes Painel de configurações rápidas Tela de bloqueio Gestos Botões Animações Sistema E também tem a aba de diversos E sobre a ROM Que você pode consultar aí Diretamente aqui Sem você ter que ir pra página da XGE, ok? O RRM dessa ROM, galera Já funciona com o Magisk Totalmente funcional, ok? Ou seja, dá pra você jogar Pokémon GO e ter o RRM ao mesmo tempo Porque essa ROM tem RRM por Magisk Ou seja, você não precisa se preocupar com isso É só você vir aqui no Magisk Hide E esconder o que você quiser, ok? Galera, além de vocês terem Todas aquelas personalizações Que vocês podem selecionar o que vocês quiserem Vocês também tem todos aqueles papéis de parede By Google, ok? Como vocês já podem ver aqui Plano de fundo do dispositivo Terra, paisagens naturais Paisagens urbanas Vida e texturas, ok, galera? Isso daqui é tudo diretamente do Google Ele tirou essas fotos E tanto é que eu tô Eu tô com uma foto do Google, né? Aqui de fundo pra vocês verem Nessa ROM aqui, galera A pontuação do Antutu Foi até um pouquinho baixa, né? Mas a gente já tá acostumada com Essa pontuação no Antutu Das ROMs Nougat Como vocês já podem ver aqui 46.751 Com 3D, 7.501 O X, que é User Experience 14.672 CPU 16.908 E RAM 7.670 Ok, galera? Nessa ROM aqui Eu testei o Asphalt 8 E o Pokémon GO E os dois estavam andando lisinho 60 FPS E nos gráficos Full Enfim, galera Essa ROM aqui tá muito boa Pra você assistir Netflix Youtube Ver Vídeo no Instagram Ver Vídeo no Instagram No Facebook E qualquer coisa Essa ROM aqui tá muito boa Eu tenho certeza que vocês vão gostar E ainda tá com o novo Android 7.1.2 Novat Ok, galera? Então, se você gostou dessa ROM Bora mostrar como instalar Beleza? E pronto, galera Já estamos aqui com a ROM RRN Versão 5.8.3 2017 0.417 D855 Ponto Zip Tamanho dela é 399,65 MB Juntamente com o Bens Gaps Mini 7.1.x 2017 0.414 Ponto Zip Tamanho dele é 204 MB E por que mudou o Gaps, galera? Porque Essa ROM aqui Não tá funcionando mais Com o Open Gaps Então Pra você conseguir funcionar Pelo menos Naquela instalação Basicona Vocês vão precisar Desse Bens Gaps Ok? Que eu deixei aí na descrição Aí Pra você que tá instalando Rons pela primeira vez No seu G3 Você vai precisar Desse Rádio D855 21C StepRam Ponto Zip Ok? Se você não instalar Esse daqui Antes de instalar A ROM E o Gaps Você não vai conseguir Instalar ROM Nenhuma De Android 6.1 Pra cima Ok, galera? Então Com esses 3 arquivos No seu cartão de uma hora Você vai Fazer um backup De tudo que você tem No seu celular Jogos, vídeos Músicas, fotos Tudo que você tiver De importante Você faz um backup Zinho Joga aí pro seu PC Deu então pro seu Cartão de memória mesmo Só a gente vira agora Em Simple Rebut Esperar aqui abrir E Rebut Recover Ok? Ele vai perguntar Ao Hot É só permitir aqui E agora Rebut Recover Repetidamente Até sua tela Ficar preta Ok? E pronto, galera Agora reiniciando Do TWRP Team Win Repuby Project Agora a gente Só tem que vir aqui Em Wipe Advanced Wipe Aqui embaixo Dovix Gachet Data Internal E System Não marca mix de card Nem USB ou TG Só deixa esses aqui Marcados Swipe Swipe aqui rapidão E vamos limpar Todo seu celular Antes de instalar Ok? Já tá limpando aqui Vamos esperando um pouquinho Agora é só apertar o botão Home Install Up a Level Externo SD E agora procurar A ROM Ok? Primeiro você instala a ROM Se você nunca instalou uma ROM Você primeiro instala o rádio E se você já instalou o rádio É só clicar na ROM E Swipe Confirm Flash Então vamos esperar A ROM terminar de instalar Ok? E pronto, galera Depois da ROM instalada Agora a gente só tem que apertar O botão Voltar uma vez E agora é só a gente procurar O Beans Gaps Que está aqui em cima Ok? Beans Gaps Mini 7.1 Swipe E vamos esperar O Beans Gaps instalar Ok? O Beans Gaps vai demorar Mais que a ROM Então é só a gente esperar Um pouquinho mais Beleza? E pronto, galera Depois da ROM E do Gaps instalado Agora a gente só tem que Clicar aqui embaixo Em Wipe Caché Dalvik Swipe Swipe Vamos esperar dar os wipes Agora é só apertar o Home Rebut System Ele vai perguntar Se você quer instalar tudo isso Se você não Você não precisa instalar É só a gente apertar aqui Em Do Not Install E pronto Vai esperar reiniciar o seu celular E a Rioswax Remix Versão 7.1.2 Com Android 7.1.2 Vai estar instalado No seu LG G3 Beleza? E pronto, galera Depois que você tem instalado A ROM Ele vai perguntar O seu idioma Você vai colocar lá Português Brasil E agora já vai aparecer Essa tela Bem-vindo ao LG G3D855 Configurar como novo E bora pra aquela Configuração rápida Que vocês tanto adoram Então bora E prontinho, galera Já estamos aqui Com o Google funcionando Já estamos aqui Com a gaveta de apps funcionando Esses daqui São todos os aplicativos Que vem Como vocês já podem ver Já vem com o Google instalado E o Magisk Aqui pro Hot A câmera funcionando Tudo bonitinho Deixa eu só Tampar a câmera frontal Porque eu não quero aparecer E tá aqui A câmera traseira funcionando Como vocês já podem ver Como vocês já podem ver Também temos o widget De tempo funcionando Como vocês já podem ver Está chovendo na minha cidade 24 graus 24 graus no local atual Dá pra você Comerar tudo isso Que você quiser Dá pra você Por tempo Na barra de status Dá pra você Por tempo Na tela de bloqueio Dá pra você fazer De tudo nessa ROM Eu espero que vocês Tenham gostado Dessa ROM também, galera Android 7.1.2 Aí chegando pra Abalar Abalar geral mesmo E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou do vídeo E da ROM Deixe seu gostei aí embaixo Se inscreva no canal Pra mais vídeos como esse Comenta, compartilha Adicione esse vídeo Seus favoritos Liga o sininho E é nóis, galera Valeu e falou